Já comigo! E o meu levantador tá na batera, hein? E o meu levantador tá na batera E o meu levantador tá na batera O tomaro já também Toque da caixinha, surdo da palminha No repique do rock Faz reboxo pra galera Vem, meu coração é só o amor e paixão Meu boi caprichoso, boi negrotinhoso Galera, galera, quero ouvir, canta! Me faz enlouquecer, vem essa arena Acender meu boi de pau Eu estou ouvindo a galera do Capricioso na arquivancada Jamais te deixarei Estou cantando em todos os quatro cantos do mundo Bora meu presidente Jindê Alu Eric Nakanomi Vai! Demais, 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 demais Jamais te deixarei Por se enfrento o que quiser Porque eu te amo Me opora